Esse aqui é o rio Parnaíba, esse aqui é o rio Poti e vocês podem observar que as águas deles se encontram aqui atrás mas não se misturam. Esse aqui é amarelo e esse aqui tem água escura. E aí, Wenderson, por que tu acha que isso acontece? Cara, eu acho que isso acontece porque elas estão cada uma em uma garrafa diferente. Então, ó, não tem como. Mas se misturar, talvez se misture. Talvez se não se misturar, é porque realmente elas não se misturam. E aí, Isabela, e aí, Beatriz, por que vocês acham que isso acontece? Eu acho que é por causa da densidade e da velocidade da água. Eu acho que é por conta da temperatura e da composição quente. Legal. E aí, Thalia, por que você acha que as águas deles não se misturam? Eu acho que é por causa da composição, velocidade, densidade, uma mais barrita que a outra, uma é mais quente. Legal. Pra tentar resolver isso, vou pegar uma água de cada rio. A água do Parnaíba e a água do Poti. de diminuir a temperatura, você pode ver que a garrafa não está redondinha. Vamos ver se colorindo a água com suco, elas ficam separadas. Eita, elas se misturaram, né? Cara, eu acho que vou ficar com a explicação das meninas mesmo, né? Mas é bom o esforço, é sempre bom a gente estar atrás.